Eu estou falando isso Mas eu estou aqui debaixo de uma unção do Espírito Santo De uma autoridade, eu estou tremendo todo por dentro Eu estou confrontando o inferno Você que está me vendo aí, aonde estiver me vendo, no mundo inteiro tem gente vendo a gente Eu estou confrontando o inferno com a palavra de Deus Eu não estou dizendo a minha palavra Quem morreu por nós não foi Allan Kardec Quem morreu por nós não foi Chico Xavier Quem morreu por nós foi Jesus Cristo Jesus, ele está aqui E ele pode mudar a história da tua vida hoje Hoje, 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 agora Agora No momento, Deus muda a história da nossa vida Senhor, senhora, mãe, pai, filho No momento, Deus muda toda a história da nossa vida Só ele pode transformar a nossa vida Só ele tem poder para mudar Tinha um plástico que a gente botava no carro Tudo é força E era interessante, mas só Deus é poder Só ele pode Ele é o Senhor Como acreditar nisso? Se aquele Jesus que morreu na cruz do Calvário, meu Jesus Ele não pregou isso Ele não falou isso para o ladrão Vem aqui, está escrito na tua Bíblia É ato contínuo Arrependeu-se Pediu misericórdia Você encontra o favor do Senhor Aleluia Você está entendendo, amado? Pastor, mas como é que é isso? Eu me sujei muito Eu cometi muitos atos de adultério De tráfico E de vício E de perversidade Como é que é isso? Eu quero te dizer uma coisa O mais sujo O mais limpo O mais limpo Não é o que menos se sujou Mas é o que mais se lava Aleluia E se hoje você se lavar no sangue de Jesus A Bíblia diz que Deus pega o teu passado E lança no mar no esquecimento O diabo não está preocupado com o teu passado O diabo está preocupado com o teu futuro Porque ele sabe que Deus tem um futuro de paz pra você Você pode dar glória a Deus por isso? Ele sabe que Deus tem um futuro de glória pra você Estou confrontando Uma das teorias que está invadindo o Brasil Não tem esse negócio Tem esse negócio de reencarnar Não tem esse negócio O fulano morreu Vai falar contigo quem morreu Não vai não, meu irmão Repreende em nome de Jesus isso Eu tenho um pai e uma mãe que estão lá na glória Eu nunca fui consultar É, 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 é Sepultura Ó Deus, manda meu pai vir aqui Manda minha mãe pra ver Pra me ajudar Não, eu sei que eles estão na glória com o Senhor Aleluia E eu sei que o Espírito Santo está aqui comigo Eu sei que tem profetas Tem homens e mulheres Cheios do Espírito Santo E eu tenho que dar crédito A mensagem desses homens de Deus Porque eu não tenho essa comunicação não Você é diabo Você é diabo E se porventura eu ver qualquer tipo de vulto Até ó Aparecer do meu pai Ou minha mãe Pode sair daqui Em nome de Jesus e Satanás Está repreendido Vai pro inferno Porque o meu pai está na glória com o Senhor A minha mãe está na glória com o Senhor Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia Estão na glória E um dia eu vou encontrar com eles Um dia eu tenho essa esperança Eu vou encontrar com eles Mas primeiro Eu quero ver meu Salvador Diga a glória a Jesus Aleluia Aleluia Fulano morreu Vai falar Vai fora disso Vai fora disso Capeta, capiroto isso Diabo Diabo A Bíblia diz que é um abismo Que não há comunicação mais E que depois que o homem morreu Segue-se o quê? Cabe uma vez morrer o homem Diga comigo Cabe uma vez Morrer o homem E depois disso Segue-se a juízo É a palavra do livro do apóstolo Ezequiel Teixeira Onde está escrito isso? Eu vou mostrar para vocês Hebreus Abre lá Pode dar glória a Deus Pode dar aleluia Pode falar em línguas 9 e 27 Diz E como aos homens está ordenado morrerem Uma vez Vindo depois disso O quê? Os vícios Assim também Cristo oferecendo-se uma vez Para tirar os pecados de muitos Aparecerá a segunda vez sem pecado Aos que o esperam Para a salvação Quantos estão esperando o Senhor? Salvação Diga glória a Jesus Quantos têm a certeza da salvação aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus Obrigado Jesus Obrigado Aleluia Não tem reencarnação não, meu irmão Ou aceita Jesus e vai para o céu Ou rejeita Jesus e vai para o inferno Não tem jeito Estou pregando a verdade E a Bíblia diz que a verdade liberta Você está entendendo? Diga glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Então não tem esse negócio Sabe por quê? Eu digo isso com veemência Porque quem morreu na cruz É quem falou para o ladrão Hoje Diga comigo hoje Hoje Estarás comigo Estarás comigo No paraíso Diga glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia 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 Tudo isso para cumprir palavras Olha só Olha só o que está escrito lá em Romanos Olha o que está escrito em Romanos 10 e versículo 8 e 9 Diz assim Mas que diz a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração Esta é a palavra da fé que pregamos A saber Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos Serás o quê? Salvo Diga comigo Salvo Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos Serás o quê? Salvo Diga glória a Deus Salvo Salvo da perdição Salvo do castigo eterno Salvo do inferno Livre Por que os crentes cantam? Por que os crentes cantam? Por que os crentes não precisam cheirar? Não precisam fumar crack Fumar maconha Aplicar heroína Por que a gente canta, salta, pula Até em sepultamento a gente canta Sabe por quê? Nós somos livres Diga glória a Deus Somos livres Temos alegria no nosso coração Somos libertos Porque a nossa esperança não se resume nas coisas da terra Nossa esperança é o Senhor E Paulo diz que seríamos os mais miseráveis de todos os homens Se a nossa esperança se resumisse somente nas coisas terrenais Vocês entenderam? Diga glória a Deus Agora vamos de volta Vamos agora segundo A doutrina romana A resposta de Jesus segundo a doutrina romana Manda abraço aí rebelde Não, não, não Só isso é figuração Se tu és o Cristo Desça dessa cruz Salva-te a ti E também a nós Rapaz Não temes a Deus Nós fizemos por merecer Por isso estamos aqui Jesus Jesus Lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Ah, rapaz Rapaz Foi muito legal isso aí que você fez Mas eu quero dizer uma coisa pra você Não vai dar Ser ladrão Você vai ter que morrer E sabe pra onde eu vou te mandar? Purgatório Mas não é? Não é o que ensinam? Vai pra onde? E tu roubou muito, seu safado E sabe pra onde? Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar acender muita vela pra você Não se esforça não, pô Você tá entendendo, amados? Você tá entendendo? Se fosse segundo Essas teorias Que andam ensinando em catecismo Por aí, ó Você vai ter Qual era a resposta que a gente ia dar a Jesus? Por aí Hein? Se fosse segundo o clero Qual é a resposta? Você vai ter que morrer E pra onde? Pro purgatório Tem outra teoria de nimbus, né? Nimbus Infantos Nimbus não sei o que Nimbus não sei o que lá Por que isso? Qual é a maldade disso tudo? Qual é a tamanha disso tudo? Destruir Desfazer Ofuscar O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós Se tem purgatório Por que Jesus teve que morrer? É pro purgatório então logo Mas eu tenho descoberto Nesses 34 anos Os 55 anos de vida Que o maior purgatório Purgatório é Purgar é limpar Limpar O maior purgatório É o sangue de Jesus Cristo Sabe onde eu descobri isso? Na palavra de Deus que diz Ainda que os vossos pecados Sejam vermelhos como a escarlate Ainda que venham ser Vermelhos como o carmesim Eles se tornarão brancos Como a neve Aleluia Brancos como a branca lã Porque o sangue de Jesus Cristo Nos purifica De todo o pecado Diga glória a Deus Aplauda ao Senhor É sério isso que eu estou falando? É uma coisa muito séria Que está envolvido o Brasil todo Pra que fazer sacrifício de animais? Pra que matar bode? Pra que matar galinha preta? Pra que matar os sacrifícios? Se o maior dos sacrifícios Já foi feito na cruz do Calvário por nós Você está entendendo? Diga glória a Deus Então a resposta De Jesus Confrontou Com a teoria de Kardec Com Chico Xavier Por mais bondosos Que tenham sido esses homens Eles não falaram a verdade Confrontou A doutrina do clero Porque por mais bondosos E generosos Que fossem esses homens Eles não falaram a verdade E a Bíblia diz Que só a verdade nos liberta Sim ou não pessoal? Amém ou não amém? Aleluia Agora Nós não estamos Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Nós não estamos Escarnecendo de ninguém Eu não quero fazer isso Um escárnio Eu fico assim Olhando O cara se esforçou muito Ali Também Devagar Mas eles queriam Representar melhor Isso é uma representação Mas não é pra É com todo o respeito Que a gente fala isso Mas sabe com o que? Com todo o temor E tremor Porque por causa Dessas mentiras O inferno Tá cheio de gente Não tem que Acender vela Como é que? Que poder tem vela Pra trazer luz Pra alma Luz pra Vamos acender vela Pra acender luz Pra alma A Bíblia diz Eu sou a luz do mundo E quando Jesus Tá pra ser Assunto aos céus Ele diz Vós sois a luz do mundo Você pode dar glória a Deus Ele passa essa tarefa Pra nós Nós temos que brilhar A luz de Deus no mundo Vocês são agora Céu E luz Cê tá entendendo? Diga glória a Deus Amém Amém